A polícia apreende os cachimbos, a prefeitura limpa o lugar, mas nada inibe o consumo de drogas na mais nova Cracolândia, na zona sul da capital. A reportagem que você vai ver agora foi uma sugestão de um morador de Cidade Dutra, preocupado com a violência no bairro. A droga passa de mão em mão até chegar aos cachimbos. A luz assustadora do crack já era vista nas noites no bairro Cidade Dutra, na zona sul. Agora a droga chegou de vez, a qualquer hora do dia. Adultos e crianças andam entre os carros, na esquina das avenidas Atlântica e Senador Teutônio Vilela. Quem não tem o rodinho para lavar os vidros, pede trocados. Quando ninguém dá dinheiro, alguém vira vítima. A bicicleta deste rapaz é nova, a outra foi roubada no cruzamento. A gente necessita passar desse caminho e eles ofendem, roubam a gente, não tem nada a ver com o problema dele, eles são viciados. O dinheiro é para comprar crack, consumido de forma tão discreta que nem chama a atenção da polícia. Os usuários se escondem em barracas, feitas com cavaletes e propaganda de candidatos. Quando o crack chega, todos correm para dentro de uma delas e saem com punhados de pedras nas mãos. Nas outras cabanas, montadas debaixo da copa da árvore, o cachimbo passa de um para o outro. Um pano protege a chama do isqueiro do vento e o crack começa a ser usado sem parar. Sem cachimbo, o menino usa uma lata de refrigerantes amassada para fumar a pedra. Numa tarde, quando a polícia apareceu para fazer uma blitz, os usuários já haviam fumado todo o crack que tinham. Pelo menos 30 pessoas foram retiradas das barracas para a revista. Entre elas, o menino, de 12 anos, que tem casa, mas mora na rua. O crack trouxe para o cruzamento mais importante da cidade de Dutra os mesmos problemas de outras regiões de São Paulo ocupadas por usuários das drogas. Motoristas ficam apreensivos só de parar no sinal vermelho. O medo também está afastando os pedestres e afugentando os clientes do comércio. Depois das quatro e meia-se agora, ninguém vem aqui mais nessa área. Eles têm medo. Depois da última invasão, a dona da autoescola usa uma trava pesada na porta. Então, com isso aqui, eles não conseguem. E tem uma chave ali e outra aqui. Só assim que parou o assalto aqui dentro da autoescola. No fim de semana, a prefeitura limpou o canteiro do crack. Mas, algumas horas depois, os usuários estavam de volta, pedindo dinheiro para comprar mais drogas. A produção do SPTV está em contato com a prefeitura para saber se existe algum projeto social voltado aos usuários de drogas lá da região de Cidade Dutra. E até agora não houve resposta.